Muito obrigado, muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados. Efetivamente há aqui dois pontos prévios a ter em conta nesta análise. A primeira é que, é mais geral e estrutural, é que esta Assembleia demora 50 dias a discutir um Orçamento de Estado, que é uma previsão, e demora no máximo 50 minutos a discutir a sua execução. Portanto, isto é aqui uma questão que deve ser reponderada. O segundo aspecto é, evidentemente, este momento em que o Sr. Secretário de Estado, em funções recentes, apresenta uma conta geral de Estado que não é da sua responsabilidade, torna também este debate, mas aí se é incontornável, com algumas especificidades que devem ser tidas e valorizadas por todos no âmbito das perguntas que podem ser colocadas. Mas neste contexto eu gostaria de caracterizar esta conta geral de Estado com 10 aspectos fundamentais. Primeiro, em 2022 o crescimento económico da economia portuguesa foi mais do dobro da média da União Europeia, o maior crescimento dos últimos 35 anos, mas essencialmente mais do dobro que aquilo que se verificou na média da União Europeia. Segundo, a taxa de desemprego foi a mais baixa dos últimos 20 anos, menos 0,6 pontos percentuais do ano anterior, e claramente melhor que a taxa de desemprego da zona euro. Terceiro, o déficit em contabilidade nacional verificou uma melhoria de 2,5 pontos percentuais do PIB e em contabilidade pública de 2,6 pontos percentuais do PIB. Quarto, a dívida pública baixou 11,5 pontos percentuais do próprio PIB. Quinto, mesmo assim, apesar de estes resultados, esta conta foi influenciada por necessidade de medidas extraordinárias no montante de 7.906 milhões de euros, derivados 4.609 milhões de euros de medidas de apoio para mitigação dos efeitos do aumento da inflação do corrente da guerra da Ucrânia e ainda 3.300 milhões de medidas no âmbito do Covid. Sexto, há claramente um reforço da competitividade da economia portuguesa, na medida em que as exportações crescem 16,7% e as exportações face ao PIB passam de 41,6% do PIB para metade do Produto Interno Bruto. Sétimo, há uma melhoria de salto estrutural de 0,7 pontos percentuais. Oitavo, há uma redução dos pagamentos em atraso, menos 72 milhões de euros de dívida superior a 90 dias, sendo esse valor o mais baixo desde 2018. E, nos hospitais, na área da saúde, essa redução de pagamentos em atraso foi de 90 milhões de euros. Nuno, há, como o Sr. Secretário de Estado referiu, uma redução de 12,1% dos encargos com as parcerias público-privadas e, em décimo lugar, sendo um designo de 2022 o combate à inflação, o combate à inflação em Portugal foi claramente mais eficaz que na média da União Europeia, tendo em conta que na média da União Europeia a taxa de inflação foi 9,3% e, em Portugal, 7,7%. Por isso, a primeira pergunta que lhe colocaria é que, como é que classificaria uma execução de uma conta de alto Estado onde se conseguisse um crescimento económico que era o dobro da média da União Europeia, uma taxa de desemprego mais baixa que a zona euro e que a União Europeia, uma redução de 2,5 pontos percentuais do déficit, de 11,5 pontos percentuais da dívida, que tivesse um crescimento das exportações em mais de 8,4 pontos percentuais face ao PIB e mais de 6,7% em termos nominais, uma redução do déficit cultural de 0,7%, ao mesmo tempo que é conciliado com uma redução de pagamentos em atraso, com a redução dos custos das PPPs e com a inflação abaixo da União Europeia. Como é que caracterizaria uma conta com estas características? Segunda pergunta, também na sequência desta análise, é como perspectiva em 2024 e 2025 a concretização de cada um destes objetivos que foram conseguidos nesta Conta Geral de Estado de 2022. E, em terceiro lugar, dois conceitos que foram muito debatidos ao longo do tempo e que referiu na sua intervenção que gostaria que clarificasse a sua interpretação sobre os mesmos. Referiu que a redução da dívida pública foi feita através do efeito da variação do PIB nominal e que essa foi a razão para a redução da dívida pública. A pergunta que lhe faço é, consegue assegurar no futuro que a redução da dívida pública se fará por variação da dívida nominal ou continuará a assegurar a eventual redução da dívida pública por efeito que aqui identificou de redução, por efeitos de variação do PIB nominal? E a segunda questão também tem a ver com o conceito muito falado do que é a carga fiscal. Carga fiscal, em termos de variação das receitas fiscais, as mais contribuições para a segurança social na sua totalidade, qual é que considera que deve ser o critério para a quantificação da variação da carga fiscal ao longo dos próximos anos? Obrigado.